Amada igreja, paz seja com todos vós. Estamos felizes? Pouco, não? Estamos felizes? Aí está bem. Quem se lembra o lema do último congresso que a igreja tinha ali? Alguém sabe? Não, aqui. 1 Coríntios 15, 25. Isso. Isso. E se passou tanto tempo, não? E, bueno, volvemos aqui para rever os irmãos. Então, essa canção é muito conhecida, muito conhecida, mas vamos cantar para a honra e glória de nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E que todos tenham um feliz sábado. Estou voltando novamente a esta igreja, Para rever os meus queridos irmãos. Pois a saudade é tão grande e maldade, E até chorar, que até chorar, que a paz é possível. Quero morar com você, Jesus nos compararão, E até chorar, que a paz é possível. O Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E nós sombrio que a paz é possível. Por nossa cruz, Jesus Cristo loucará. Tente ficar distante com o conselho Das orações de Ti não esqueci Sei que por mim esta igreja rodou E é por isso novamente estou aqui Quero morar com você, igreja querida Quero cantar, sinto Deus em minha vida Esta saudade lá na glória terminará Quando da terra Cristo a igreja levantar Tenho certeza que não terão descanso Todos sofrer Jesus o recompensará Uma coroa é o que nos espera Por nossa cruz Jesus Cristo rolará Eu vim aqui e senti com emoção Desta igreja aqui neste lugar Deus tem um plano nas mãos de você Que aceita Jesus como um salvador Quero morar com você, igreja querida Quero cantar, sinto Deus em minha vida Esta saudade lá na glória terminará Quando da terra Cristo a igreja levantar Tenho certeza que não terão descanso Todos sofrer Jesus o recompensará Uma coroa é o que nos espera Por nossa cruz Jesus Cristo rolará Ele é um abraço Para você, amiga, travou! Então, começa a ver Ele é suministrata